Eu acho que a Madeira, toda a malta gosta, desde que se cheira a gasolina, eu acho que todos nós estamos lá, até pelos ralheiros, por uma certa história do automóvel cá na Madeira e mesmo das maltas, mas acho que a maior parte das pessoas gostam de tudo o que é metodo, e eu pessoalmente identifico-me com isso, eu acho que é uma combinação perfeita, temos pais às vezes espetaculares, as estradas muitas vezes são as estradas, e a vez para ter um bom desempenho cá, é perfeito, e depois tanto estamos no mar como de repente estamos na montanha, eu acho que é familiar, aliás a vez para a adapta-se é qualquer sí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou Miguel Lincarnação, tenho 60 anos, colacione algumas vespas e costumo dizer que traço estrelas no céu e as vespas na terra. Este é paixão pelas vespas começou numa conversa entre amigos e entretanto um deles era aficionado pelas as vespas e nunca pensei que hoje em dia possuísse alguns modelos. O percurso de certa forma tem alguma história. Comecei por relacionar uma das mais antigas que é a Viva Boia de 1964 e aos poucos fui complementando a minha pequena colação. Também um pouco da história da Vespa teve a ver também com a reformulação daquilo que se fazia na antiga fábrica em ponto deira que ficou completamente destruída e depois fui aproveitada para realmente eles tenham um bom desenho e acabaram por desenhar este tipo de quadro em que se adaptava na altura perfeitamente desviado às massas estreladas e daí se fazer as vespas com esta configuração para proteger até o próprio passageiro. E a Vespa, pelo seu glamour, pela sua elegância, esteve sempre ligada também à moda, às senhoras, portanto também à feminina e veio conquistando o mercado a nível destes anos. Não há uma Vespa igual à outra, todas elas são diferentes umas das outras, têm a sua maneira de pegar os procedimentos de uma para a outra varia. Pode haver um modelo que seja idêntico, mas elas têm sempre uma particularidade que só muitas vezes o proprietário é que a conhece. A primeira vez foi esta azul que tenho aqui atrás de mim, uma VBB de 1964, em que de certa forma não é das mais valiosas, mas que derivado de algumas linhas a nível de desenho e mesmo de componentes do quadro, tipo os freezes em inox, os estrados mais pequenos, os desenhos mais arredondados, marcou de certa forma, portanto, a evolução da Vespa teve desde a altura que apareceu, que já era irreverente. Para a altura já era um modelo muito avançado, o arrefecimento a nível motor fazia-se a arte com uma turbina, depois a que surgiram as mais modernas já é um pouco diferente. Tive alguma dificuldade em algumas, embora haja o material, mas quando o material é o original é mais difícil de arranjar, inclusive. Esse material existe muitas vezes, mas em Itália. E Itália é um mercado muito fechado a nível de Vespas. Há colecionadores que vendem alguns componentes, mas que efetivamente só vendem mesmo para Itália. A Vespa é pela própria scooter, é um ícone de Itália. Pelo mundo fora, em todos os sítios, existe Vespas. Temos que entrar numa Vespa e mudar o chip, é o que eu costumo dizer. É para ir usufruendo, não é uma scooter de velocidade, não é? E ir desfrutando de uma certa coisa, e aos cheiros, pelo sítio onde passamos, é a diversidade das coisas que efetivamente vai acontecendo. A minha primeira viagem, portanto, mesmo de Vespa, fui à Croácia, em que normalmente nós procurámos fazer na altura dos eventos mundiais. Tive a oportunidade de conhecer um senhor do continente, que é de Aver, que tinha-se acabado de formar, tinha 69 anos, e então acabámos por fazer a viagem juntos, com duas escrutas. Uma de 2 mil e iam, portanto, fui aos últimos modelos a ser fatos de 2 tempos por causa do CO2. E, portanto, fizemos a viagem sem qualquer problema, fizemos 5 mil e 500 quilhombros. Elas portavam-se maravilhosamente bem, era só deitar a gasolina e óleo de 2 tempos e aquilo funcionou maravilhosamente bem. Cada um tem a sua história. A azul mais clara veio do Vietnã. Portanto, fui a primeira vez para aqui, fui através do meu irmão, que ele também era aficionado pelas Vespas. E, então, consegui-me lá. Eu até queria do meu ano de nascimento, não consegui, só consegui 2 anos depois. E, então, veio a ser vez. Depois, tenho esta 180, que é a CES, também é procurada muito pelos relacionadores. Também, uma vez para que não fui fabricada em grandes quantidades. É uma já disputiva, tem um motor espetacular, um motor fiável e que já tem um bom desempenho. Comprei na Lusã, através de uma pessoa amiga, depois fui recuperada, esta vez para ter uma história. Um dia que, quando a Vespas foi recuperada, que fui pela Old Scooter em Lisboa, por uma pessoa amiga, eu fui daqui, portanto, para Lisboa, cheguei lá, levantei a Vespa e iniciei a minha viagem junto com os amigos. Quando cheguei a Lusã, estava bastante calor e, então, parámos lá debaixo de uma árvore, que estava mais sombra. E, quando deixei a descair, portanto, a roda da frente saí. E, porquê? Houve ali um problemazinho a nível do parafuso da suspensão e, se fosse ainda mãe, teria sido complicado. Quando isto aconteceu, trouxeram reboco, trouxeram tudo e lá fomos nós e resolvemos, meia hora depois estava resolvido. Era um simples parafuso que tinha saltado. Esta 50SS foi encontrada no porto pelo amigo meu e que, efetivamente, até foi quem posteriormente até a recuperou. Quando eu lá vi, ela não tinha o porta-luvas, não tinha a roda subsolente ali ao meio. E identificou-a pela parte frontal, que é mais estreita e mais desportuída. E vi que era uma 50SS. E aí começou o início da história. Entretanto, começou a haver os números de quadro, se estavam corretos, o brito e isso tudo. E chegámos à conclusão que era uma 50SS. E lá recuperámos. Começámos a recuperar toda. Ela estava, eu penso que estava num sítio que tenham feito testes com um burro pequeno. Ela estava completamente furado. Os chassis estavam nas laterais, portanto, os balões estavam completamente furados. E, portanto, quem vi as anteriormente e quem vê agora não tem nada a ver. Ela está totalmente rigorosa, como se se fosse de fábrica. Ou talvez melhor se nem sei. Olha, a história preferida da Madeira é para andar de Vespa. Eu gosto da zona da encomiada, o rosário, aquilo que tanto subimos como descemos. A parte da Little Pouso também é muito gira. Mas quase todos eles são diferentes e são únicos. É sempre bom. Andar de Vespa em qualquer lado é sempre perfeito. E, realmente, aqui na Madeira, muitos filhotos que vêm cá nos Rallys dizem mesmo que é onde. Eu, há alguns anos atrás, eu ia a Lisboa e falava com pessoas. Ah, o Rally é de Portugal e não sei o quê. E veio muitas delas que não sabiam o que era o Rally de Portugal. E aqui na Madeira, se perguntaram aquele vinho de Madeira, toda a gente sabe. E existe muitos relacionadores aqui na Madeira. Eu, para já, dava o conselho de, primeiro, escolher uma Vespa que conhecesse bem. Ou que, efetivamente, gostasse. Porque, isto das Vespas que convém, as clássicas, principalmente, experimentar. Porque tem até o aspecto das velocidades, a embriagem, portanto, as duas mãos funcionam. E o pé também na travagem. Muitas vezes as pessoas vêm-me perguntar, ah, quero uma Vespa, mas queres a Vespa para quê? Ah, para o dia a diga. Então, eu digo logo, olha, compro uma automática. Porque, ter uma clássica é preciso custar mesmo. Agora, se, efetivamente, as pessoas aí depois também querem fazer colação, gostam de uma scooter com velocidades que eu, pessoalmente, ainda troco como uma scooter de velocidades para uma automática. A automática é só acelerar, é como os carros, é quase a mesma coisa. Eu aconselhava a comprar uma vez para que fosse fiável. Talvez a PX, queira as últimas. As outras não deixam de ser fiáveis também, só que são mais difíceis de arranjar. E, muitas vezes, também acontece que existe no mercado boas Vespas, mas, a nível de restar, não é o restar que nós esperávamos. Portanto, eu aconselho que comprar uma Vespa é melhor comprar uma Vespa em mau estado e recuperá-la à sua maneira. Se é para ter uma coisa, efetivamente, como deve ser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL